Vou ler que a compa é difícil, mano, de jogar, né? Exatamente, que beleza, né? Aí, se eu fosse comentar, eu ia comentar. Olha, eu acho que tivemos aí uma diferença entre composições que pode ter levado ao resultado favorável à equipe da GameLanders. Será que eles vão repetir isso aí no próximo mapa? Eu falaria de forma mais cordial, sabe? Pra não ser tão... Bom, se tiver alguém supersticioso no time, com certeza.